Gente, é o seguinte, vocês sabem que eu tô aqui em Londrina e, tipo, no meu direct, Twitter, YouTube, tá todo mundo perguntando o Gabriel. Vocês querem saber mesmo? Tipo, eu não lembro que o Gabriel, a gente nem se viu, nem se comprometeu, na verdade, nem sei como que ele tá, nem ele como eu tô. Pô, eu tô na casa dele, tipo, pra mim falar com ele que ele falou. Então, se ele não tá nem aí, eu também não. E é isso, tipo, parem de perguntar do Gabriel, a gente já não tem mais nada, a gente é amigo. Oi, pode entrar. Oi, licença. Oi, licença. Tudo bem? Tô bem. O que eu tô fazendo aqui? Ah, vim aqui conversar com você. Quem é você? Ué, você não me conhece? Conheço, é um amigo do Gabriel? Sim. Vim aqui conversar com você. Tá, pode falar. E aí, como você tá? Tô bem. Tá bem? Oi, e você? Tá bem, também. Quantos anos você tem? Um... Mano, primeiro eu tenho que saber a diferença de você e da sua irmã. Eu não consigo. Não sei. Uma diferença agora, eu acho que eu só tô convivendo mesmo, tipo, você vai saber. É. É isso, tipo, convivendo, talvez você saiba. É. Igual com a Vivi e com a Vitória. Mas quantos anos você tem? Tenho 16, e você? Eu tenho 16 também. É? Que legal. Você é aqui de Londrina? Eu sou. Você sabe de casa com a vela, né? É. Gente, oi. Ahm... Vamos deixar lá embaixo pra ele soltar todo mundo lá? Tá, gente, já vai. Eu só vou conversando. Bora, pode ir? Já vai. Acho que o João tá desconfiando de alguma coisa. Então vem, Nessa, entra aqui no quarto do nada. Vai, vamos. Tá, então vai, vai, vai. Quem aí quer receber um vídeo ou um áudio nosso exclusivo só pra você? Te mandando um beijo, conversando, te mandando um abraço ou um feliz aniversário. E também uma presença lipe na sua festa de aniversário ou uma ligação de vídeo comigo, com a Nicole e com a nossa família. Galera, tem um link aqui na descrição. Só clicar que você já vai ter tudo isso nas suas mãos. Beijo. Você não é amigo do Gabriel? Sou. Então, vai, ele vai ficar bravo com você, né? Ele não tá dando demoral pra você, então... Tá, mas... Tá dando demoral pra você. Ué? Cadê esse? O quê? Pronto, gente, bora? Bora! Você não tem que ir pra lá de casa, gente? Pois é, eu tive que ter que chamar os dois, estavam lá saindo. Não tem curso, né? Nossa, a gente tava só gravando. Bora, então. Você tá gravando o quê? Eu... Bora. Fechou. Eu nunca? É, eu nunca. Tá. Dá pra sentar vocês dois? Não, é. Eu nunca é pesadão? Ou... Pesadão, é? Não, é. Tipo, eu nunca beijei na... Vai, não, tá? Passar. Beijo no carro? Isso não é pesado, né? Pera aí, gente. Vocês são de menor. Eu não vou... 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 Meu nome é Nicole. E o meu nome é Manoel. E tá começando o Discord, você nunca espera os convidados para o live. Não, eu não vou... Ela já fez isso com você, né? Já. Você não é convidado? Meu nome é a Du. Sou Zanella. Eu sou o João Caetano. Eu sou o Gabriel Caetano. E tá começando mais um vídeo no canal? Eu sou o Gabriel Caetano. Eu sou o Gabriel Caetano. Verdade. Tá, enfim. Vai, eu começo o primeiro. Vai. Quer começar? Eu não sou bom. Eu posso começar alguma. Vai, vai. Eu nunca fugi de madrugada dos pais escondidos. Vai. Eu nunca. Eu nunca. Nunca. Já. Vocês tem cara que sim. Não. Para jogar campeonato de FIFA e o Punho Azul Paulo. Ah, já. Você já? Você tem o Zanella. Cuide da sua vida. Não é porque a gente namora. Você tem que ficar me perguntando essas pessoas. A gente tá voltando. Vai e volta, tá louco. A gente vai e volta, tá... Por que? Você vai sair de casa escondido? Por quê? Eu vou sair de casa escondido. Eu vou sair de casa escondido também. Só que eu fui para jogar FIFA. Que bom, velho? É uma coisa normal. Não, é do McDonald's. 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 Gente, eu vou focar no vídeo de vocês, né? Não, eu vou focar no vídeo de vocês. É? Legal. Bacana. Eu vou começar. Já que eu não comecei. Já tinha começado. Por que você vai beber aqui? Nicole, na moral. Pode? Obrigado, amor. Beijo. Eu já volto. O que tá acontecendo? Eu não sou isso. A Zorla, quando começa o barulho, né? Eu não comecei o barulho, né? Eu não comecei o barulho. Eu não comecei o barulho. Eu não sei. Eu entrei e estamos sentados no barulho. Eu não sei o barulho, mas eu não sei o barulho. Eu cheguei lá e estamos sentados no quarto sozinhos. Ah, mas vem. É. Cadê a minha câmera? Cadê a minha câmera? Cadê a minha câmera? Cadê a minha câmera? Estão lá em cima. Estão lá em cima. Estão lá em cima. Estão lá em cima. Meu Deus, a gente não vai lá. Vamos ficar aqui? É? Vamos ficar sozinhos. Deixa eles. Deixa eles lá. Está bem bonito, né? Sim. O que foi? Você está vendo? Ele te desmanou. Eu não sei o que está fazendo isso. Eu acho mancada também. Eu acho mancada também. Mano... O lado doeu é atacante, mas é mancada. Ele está fazendo isso quando corre. Porque o Gabriel não corre são os namorados. Eu não tenho nada pra ele. Eu fiquei com a gente. Você e o Gabriel. Eu sou o Gabriel. Mano, mas a gente é só amiga. Eu sou você, você e o Gabriel. Eu sou o Gabriel, eu sou o Gabriel. Eu sou o Gabriel, eu sou o Gabriel. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Gabriel. Eu sei, você é louco. Não é. É. Eu acho que não vai. Eu acho que não tinha feito nada. Não tinha feito nada. Nada, Lucas. Mas você vai parar de fazer esse tipo de pessoa. Não é. Eu vou pegar os outros. 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 O que você está fazendo? Dá licença. Você ainda se diz os meus amigos, não é? Vacila, Edu. Beleza. A gente não tem nada, parça. Mas é questão de amizade, mano. Se eu pegasse só esse, ia ficar bravo? Óbvio que seria, parça. Não, mano. Fala nada, não. Vai embora, tio. Não quero mais falar com você hoje, não, parça. Na moral, mano. E é difícil, amigo, que você faz isso comigo. Vai virar as fotos da Neonha na minha cara. Não, só vai agora. Não, não. Sai, tio. Sai, sai. Nossa, que vacilo, mano. Vixe. Vixe. Calma, gente, viu? Vacila, hein, Edu. Não, não. Tem um santo promessor. A gente precisa ser um santo promessor. É difícil. Vai virar as fotos.